E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, eu quero trazer para vocês que o Flamengo aceita pagar 18 milhões para tirar Hernanes do São Paulo. Como todos já sabem galera, Hernanes é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, apesar da má fase do São Paulo no Campeonato. Ele se destacou na equipe e outras equipes aqui do Brasil estão mostrando interesse na contratação do jogador, caso o São Paulo que tenha preferência não feche o contrato da permanência do jogador na metade do ano que vem. O meio que atua pelo São Paulo, mas pertence ao Herbei da China, da primeira divisão chinesa, está emprestado pelo clube chinês, que já declarou que só vai liberar o jogador para atuar no futebol brasileiro em 2018, se o São Paulo pagar algo em torno de 18 milhões de reais. Com isso galera, o Flamengo monitora o crack e estaria disposto a pagar a quantia exigida pelo Herbei da China para contratar Hernanes como um grande reforço para 2018. O empresário do jogador confirmou que o jogador tem propostas aqui do Brasil, mas ele está focado no São Paulo e quer continuar na equipe Tricolor. Será galera que essa diretoria do São Paulo vai perder esse grande jogador da equipe? Onde voltou para o São Paulo e mostrou seu grande futebol e vem jogando muito bem pelo Tricolor. Tem um jogador aí galera que contamos para a temporada 2018. E ao meu ver a diretoria do São Paulo tem que fazer o impossível para segurar o jogador assim que o contrato dele estiver encerrando em junho. Então galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.